E aí galerinha, bom dia, botoqueiros viajantes fazendo mais um videozinho aí, estamos chegando aqui no Caisa Mariana aqui no centro do Recife, onde eu compro o material de eu ganhar dinheiro e de curtir a vida. Próximo ao INIP, o rolê hoje foi a trabalho, hoje não teve rolê, hoje não teve rolê pra passear não, nesse final de semana, olha os dois rachos, dois sozinhos, estamos aí na luta diária aí, passando três dias, quatro dias de férias aí, mas agora tem que correr de novo pra fazer dinheiro, repou o que gastou, mostrar a vocês ali, a equipe que compartilha comigo o carrego e descarrego de material. Aqui é o INIP, o técnico caldinho de cana agora ia bem, o tempo tá meio dublado, mas tá abafado aí, vou chegar aqui na terreira pinta, vou sair na direira aqui ó, de um lado do outro, se inscreve lá no canal, fotociclistas viajando, dá aquela focinha lá no canal, se liga nas paisagens, aqui é a Mardecenta, Casas Léo, e aqui é a Ferreira Pinta. E aí é o irmão, tá piscando, tá gravando. Aí é o que liga, tá piscando, tá gravando, isso aqui é Ricardo, é chato, gerente chato, é esse cabo aqui. Olha o irmão, beleza? Vai sair tudo no YouTube, vai sair tudo no YouTube. Olha a equipe da Ferreira Pinta aí ó, Luciano, esse aqui é quebra galho, olha ele, a equipe que coopera no meu dia a dia de serviço. Vai sair tudo no YouTube, no YouTube. Vai sair no YouTube mesmo, tô brincando não. Olha, esse aí coopera comigo também, é o que carrega meu carro. Esse aqui também, ó. Olha aqui, essa aqui é a minha vendedora, Jeane, vai sair no YouTube. O que é isso? Poxa, tá piscando, tá gravando. Você vai sair no YouTube. Eu não vou pagar direto com a imagem, hein. Olha ali, ali é a outra vendedora. X Lady. Tá piscando, tá gravando, hein. Segunda-feira tá no YouTube. É nada, você não tá doido? Vai sair na foto, né.